Jesus vai falar que depois de Jesus ter tido compaixão, o Mateus vai falar sobre isso, Jesus teve compaixão, porque as pessoas estavam confusas, e no versículo 37 Jesus disse aos discípulos, agora Jesus está a falar especificamente aos discípulos, ele está a falar para aquelas pessoas, ele não está a falar para não-crentes, ele está a falar para crentes, para pessoas que seguem a ele. E essa informação é muito importante. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí a gente pode trabalhar aqui nessa primeira parte, disse aos discípulos. A primeira coisa para alguém poder cooperar na missão de Deus é ser um discípulo de Jesus. Não tem como você... Ah, não, eu vou à igreja, eu gosto de Deus. Se você não é um discípulo, se você não abre mão da tua vida, se você não abre mão dos pecados, se você não ama o Senhor acima de todas as coisas, isso é... Você não é um discípulo. Você é alguém que acredita numa religião e tudo, mas um discípulo é aquele que... Existe uma linha dos discípulos judaicos que dizem que um bom discípulo é aquele que tem o pó dos pés do seu discipulador na sua roupa. Porque você anda tão próximo dele, isso dentro do contexto judaico, naquela época não tinha o chão asfaltado, nada disso, então eles estavam tão próximos que os passos do discípulo e o pó que levantava ia para as roupas dos discípulos, porque eles estavam tão perto. E é isso, e um discípulo é alguém que está próximo de Jesus, alguém que tem uma vida com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso... E se vence logo a seguir, né? É verdade, sim. Logo a seguir pisando os mesmos passos, né? É isso, é isso. A gente precisa compreender isso e procurar viver isso, sabe? Penso assim, parar, refletir, eu tenho seguido isso, eu tenho feito dessa forma, e a gente começar a ser mais, como eu vou dizer, tem uma palavra mais crítico com a gente próprio, né? Não com os outros, sermos críticos com as nossas atitudes, com o nosso coração, com as nossas intenções, né? Poxa, eu estou fazendo isso para Deus, mas eu estou fazendo por quê? Qual é de fato a intenção do meu coração? E não adianta mentir para a gente mesmo, porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações, né? Então, é viver essa realidade e entender que o Senhor já está fazendo. E assim, eu tenho visto, já tenho falado isso diversas vezes, que Portugal está vivendo esse tempo da colheita, já está maduro, sabe? Já está no ponto, já está no momento certo. Eu já tenho visto situações, testemunhos, que antes a gente não via, que coisa de, sei lá, quatro anos atrás não se via. Moveres da igreja em oração, em arrependimento, muitas situações que a gente não via, e hoje em dia já é muito disseminado. Então, se via, via escassamente, né? Então, não quero também anular aquilo que já acontecia, porque já acontece. Mas a questão é que hoje já está muito mais avançado, né? Mas ainda há muito o que se fazer, né? Principalmente se a gente for pôr em comparação a nossa audiência maior, talvez seja do Brasil, e se for pôr em comparação os 30 e tantos por cento de evangélicos do Brasil com 0,2 por cento de evangélicos de Portugal, ainda há muito o que fazer. E olha que é uma nação, falando de 11, 12 milhões de pessoas, não estamos falando de 200 milhões de pessoas. Então, qual é a nossa parte nisso? Como trabalhadores, para Portugal, o que nós precisamos fazer? Qual seria o primeiro passo aí? E, creio,